Os jovens estão mais antenados com a política e isso é um reflexo de uma sociedade que está ficando mais consciente de sua responsabilidade. Se faz essencial que os cidadãos se dediquem a conhecer mais de política e fazer as intervenções necessárias em favor da gestão pública, inclusive este é o momento. O jovem acadêmico Gabriel Ataíde é um dos que se preocupa em compreender a realidade necessária sobre a maneira como a política é conduzida no país. Acompanhe. A política aqui na perspectiva micro do estado do Piauí, ela acaba sendo um reflexo também da perspectiva macro e de toda a herança sistêmica da política e da condição histórica para com a administração pública do país. Ou seja, tem resquícios de uma política pautada no latifúndio, tem resquícios de uma política voltada a um patrimonialismo, a um patriarcalismo também. E infelizmente eu acredito que com o passar dos anos, essa pecha, ainda que ela seja um pouco atenuada, ela não desaparece como um todo. E em relação a isso especificamente, o papel do jovem nessa abordagem, em lidar com a política, que acaba muitas vezes sendo inclinado à ideologia como um todo, ela não é suficiente, porque como a gente percebe a política ideologicamente, é só, sei lá, até a página 15. Depois vem a coalizão, depois vem os acordos, depois vem um monte de outras coisas que a gente não consegue perceber, apenas do ponto de vista das ideias, apenas do ponto de vista abstrato. Ela sim ocorre de forma consciente, mas eu não diria plena, por assim dizer. Porque qual a minha perspectiva do jovem? Qual a minha ideia do jovem? O jovem é dependente dos pais, o jovem é estudante, o jovem está lidando com ideias a todo instante, ele acaba ficando um pouco distante da prática, ele acaba ficando um pouco distante de como as coisas funcionam nos bastidores. Ou seja, ainda que exista uma vontade, ainda que exista uma noção de fato de como funciona no aspecto ideológico da política, o aspecto prático acaba ficando alheio, justamente por não estar tão inserido a esse modelo de coalizão que funciona no Brasil. Então é até um pouco triste perspectivar que, ainda que haja essa forte noção ideológica por parte do jovem, ele acaba ficando um pouco aquém de como realmente funciona por não ter essa prática e, pela prática, acabar preponerar em relação à ideologia. Principalmente, eu acredito, principalmente aqui no Nordeste. Acredito que é muito importante você ter essa percepção, você ter essa participação, porque para quem é incompetente na gestão pública, é ótimo ter um eleitor indiferente, é ótimo ter um eleitor alheio ao que acontece. Por que dar liberdade para ele fazer o que ele quiser? E se não existir essa vigilância por parte dos representados, você vai dar uma brecha para fazer o que quiser. É um clichê, mas não deixa de ser verdade. O povo que não conhece a história está condenado a repeti-la. E, especificamente, na política, a gente vê repetições. A gente pode citar, apenas para fins exemplificativos, tanto as eleições de Jânio Quadros, como as eleições de Fernando Collor, como as eleições de Bolsonaro, guardam similaridades importantes quanto ao populismo. E, não só nessa perspectiva macro de eleição para o Poder Executivo Federal, a gente nota o evolver da história como um todo, e, como a política foi administrada, principalmente aqui na região Nordeste, onde estamos, ainda existem resquícios que aberram até do bom senso, como, por exemplo, o voto de Cabresto, que a gente pensa existir só nos livros tratando da República Velha. Não, mas ainda existem. E, se a gente tentar entender como isso é tão sistêmico, é muito mais fácil tentar combater.